Música Começa agora o seu noticiário semanal A respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento Na entrevista desta edição Conversamos com o engenheiro Allen Abert Falando sobre a CNTU E também as campanhas que debatem os principais desafios do Brasil E também, veja mais A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Completa 120 anos de existência E agora, veja a sessão no ponto Nós estamos negociando nas empresas estatais E particulares e privadas Negociando aumento salarial, ganho real Qualidade no emprego, oportunidades Nós negociamos também uma coisa que é o desenvolvimento tecnológico É você discutir como é que o profissional pode se aperfeiçoar Como é que o profissional pode crescer na sua profissão Crescer no seu trabalho Isso faz com que nós refletimos ao ano passado Ano passado que tivemos ganhos reais Tivemos oportunidade de discussão E apresentamos índice De fato Importante para nós todos E o importante é nós salientarmos Que na campanha salarial Nós sempre pensamos na saúde da empresa Na saúde do engenheiro Acho que uma coisa está relacionada com a outra Acho que uma empresa boa É aquela que valoriza o engenheiro O engenheiro bom É aquele que valoriza a sua empresa Dando sequência ao Jornal do Engenheiro Vamos falar de uma campanha importante da CNTU A CNTU, você bem sabe Ela não surgiu apenas Para congregar classes de trabalhadores Classes de profissionais liberais E nem só para defendê-los Ela surgiu para pensar o Brasil Mas também fazer o Brasil pensar sobre si mesmo Para conversar conosco a respeito deste tema Importantíssimo para o nosso desenvolvimento Recebemos aqui um grande baluarte da CNTU Um grande defensor dessa entidade E um sujeito que atua fortemente Na defesa desses princípios Alain Habert está aqui ao meu lado Ele que é diretor de articulação nacional Da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários É um prazer recebê-lo aqui Obrigado igualmente Perfeito Alain Fala um pouquinho Talvez de uma maneira aí Num processo histórico Fala um pouquinho do surgimento dessa CNTU A importância Como foi a gênese Que culminou com a criação dessa confederação A CNTU A CNTU Ela é fruto De uma compreensão De que as camadas médias universitárias Elas têm que agir De maneira muito mais proativa Em torno do desenvolvimento nacional Ou seja Nós precisamos Tirar As camadas médias Das arquibancadas E botá-las de novo Em campo Para jogar O bom futebol E para isso Nós não podemos esquecer O papel histórico Das camadas médias Na política No século XX Entrado no século XXI Uma novidade importante É que nós precisamos unir Essas culturas Das diversas categorias Então unir o economista Com o engenheiro Com o médico Com o dontologista Com o farmacêutico Com os nutricionistas Ou seja A gente poder Quebrar Essas diferenças E eventualmente os muros Em torno de um projeto comum Nós não podemos admitir Que um estudante universitário Saia Sem entender A interpretação De um texto Se a gente acredita Que um país forte Significa um país Que tenha Ciência, tecnologia E inovação Na ponta E na retaguarda E quem é o condutor disso É a pessoa É o ser humano É o profissional E para isso Ele tem que ter a oportunidade De durante a jornada De trabalho Poder se requalificar Um tema que eu gostaria De focar É o seguinte Qual a proposta Da CNTU Para que o trabalhador O trabalhador universitário Possa Aquele de profissão Regulamentada Aquele profissional liberal Que tem formação superior Ele possa Sem prejuízo Dos seus vencimentos Sem prejuízo Do seu tempo de lazer Ele possa Também se dedicar A uma educação Continuada Nós temos hoje no país 10 milhões de profissionais Com diploma Isso significa Praticamente 10% da população Economicamente ativa Isso daqui É um patrimônio Que o país Como um todo Investiu É uma coluna Vertebral Decisiva Para a gente Ganhar as partidas E o campeonato Da civilização Que campeonato De transformar Esse país Num país Cada vez mais Forte E Bom de se morar Para isso A CNTU Formatou Um projeto De lei Em que Coloca claramente A necessidade Da educação Continuada Ser premiada Com No mínimo 5% Dos dias Trabalhados Um dia por mês Um dia por mês Significa 12 dias Por ano E isso A gente já conquistou No estado De São Paulo Junto A Fiesp Nós temos Um exemplo Importantíssimo Do sindicato Dos engenheiros No estado De São Paulo Que desde 1991 Negocia Com a Fiesp E que criou Então Os 12 dias Para todo Engenheiro Na área industrial Poder se Requalificar E nós também Em 92 Fizemos aprovar Aqui na Assembleia Legislativa Por unanimidade Por unanimidade A lei que dota No mínimo 6 dias Para 8 categorias Profissionais Universitárias Engenheiros Arquitetos Agrônomos Geógrafos Meteorologistas Técnicos Agrícolas E técnicos Industriais Quer dizer Ou seja Já está conquistado Já está conquistado Portanto Nós queremos levar Essa experiência A todo o país E outra bandeira Importante É a questão Da internet Pública Essa encampada Pelos engenheiros E o interessante Allen Você vai contar um pouquinho Sobre essa bandeira O interessante É que cada federação Associada A CNTU Ela lidera Porém As discussões São feitas Em conjunto Elas tem como Uma prioridade Mas A inter-relação Entre elas Acontece Falar um pouquinho Da internet pública E dessa inter-relação Então Essa batalha Pela internet pública É uma batalha Que nós tivemos No passado Em relação Às rodovias Não existiam Vias públicas Não existia Iluminação Pública No século XIX Então Thomas Edison Ele A sua maior Contribuição Não foi Ter inventado A lâmpada Mas sim Ter proposto A iluminação Pública Para melhorar A segurança O comércio Das cidades O desenvolvimento Urbano E hoje Portanto No século XXI É Missão Das nossas gerações Exatamente A questão Da internet Pública Que Vai dotar Todos os Logradores Públicos De banda Larga Para exatamente Melhorar A vida De todos Porque hoje Hoje todo mundo Tem celular Hoje o smartphone Está cada vez mais Horizontalizado O tablet Agora Não precisamos De um investimento Em infraestrutura Para exatamente Poder Cidade Por cidade Dotá-la Dessa questão Da internet Pública Que não significa Uma internet Gratuita Tem que ser uma coisa Votada pela Câmara Municipal De cada cidade Que vai portanto Dotar recursos De maneira Inteligente Para exatamente Dar ao seu cidadão A cidadania Plena Digital A cidadania Online E a offline Exatamente Perfeito Allen No próximo bloco A gente vai Falar sobre as Campanhas Da CNTU E também Vamos falar A respeito Das mil Cabeças Para pensar O Brasil Você vai Explicar Para nós De que se trata Ainda nesta edição A escola Politécnica Da Universidade De São Paulo Completa 120 anos De existência O Jornal do Engenheiro Publicou Estamos de volta no Jornal do Engenheiro Debatendo Debatendo A CNTU E a sua Usada Campanha Para fazer Da educação O grande mote Do desenvolvimento Brasileiro E no bloco Anterior A gente anunciou Mil cabeças Para pensar O Brasil Allen Quantas cabeças Nós já temos reunidas Pensando o Brasil E de que se trata Essas mentes Que vão ajudar A CNTU A pensar O desenvolvimento A CNTU Criou Instituiu Um conselho consultivo Na ideia De convidar Profissionais Lideranças Regionais E nacionais De todas as modalidades Universitários Ou não Universitários Para nos ajudarem A Acertar mais E errar menos A gente se aproximar Dos problemas reais Então a partir de 2012 Nós fomos A cada seis meses Constituindo Uma nova equipe Nesse conselho Que se soma A anterior Que vai se somando Então hoje Nós temos já 500 lideranças Que são Pessoas da universidade Das empresas Do parlamento Que são Lideranças De Regionais Ou no país Então São pessoas Que toparam Concordaram Em Trabalhar De maneira Virtual E não virtual Para que a gente Possa Turbinar O nosso trabalho Então no dia 24 de maio Nós vamos lançar O projeto Da CNTU Do Brasil 2022 Então nós vamos discutir Durante um dia todo Na sexta-feira Todos estão convidados Aqui no Sindicato Dos Engenheiros No dia 24 de maio Onde nós vamos discutir O que que significa Planejar Planejar Os próximos Dez anos Para exatamente O nosso Bicentenário Ser comemorado Com o Brasil Diferente Com o Brasil Mais forte Mais instruído Mais inteligente Com o seu povo Mais forte Então nós Neste ano Vamos convidar Mais 500 Pessoas Não é 200 agora E mais 300 No final do ano Então esses convites São De maneira Muito aberta E muito Vamos assim De maneira Muito entusiasta São aceitos Pelas pessoas Que se unem Exatamente Para Turbinar As nossas Campanhas O nosso pensamento Com as suas inteligências E as suas experiências O Conselho Assim como a CNTU Ele pensa Mas principalmente Nós agimos Nós induzimos Nós estimulamos Nós incentivamos As federações As entidades sindicais De paz Os sindicatos E os profissionais A criarem Um novo momento Para as suas vidas Porque isso mexe Com cada pessoa Nós queremos Internet pública Nós queremos Dotar todo o profissional De instrumentos Tecnológicos Para ele Ser um melhor Profissional Porque não é A tecnologia Que faz a diferença O que faz a diferença É o cérebro É o preparo É o uso É a visão Sobre a tecnologia Você não pode ter tecnologia E emburrecer as pessoas Ou seja As pessoas se acomodarem Não Eu estou com O tablet Mais avançado Mas ele não sabe somar Não sabe fazer uma conta Não dá certo Não fecha Então Nós precisamos Exatamente Trabalhar Para que a CNTU Ela esteja Ao lado Das necessidades Do profissional E tenhamos Conosco Uma coisa Que a gente chama De O conselho Das mil cabeças Essa coisa Vibrante Que vai discutir Agora O Brasil 2022 Que significa Cada ano Analisar Melhorar E acelerar As nossas conquistas Em torno Desse grande Elo Que nos une Que é o desenvolvimento Sustentável Com distribuição De renda E educação Continuada Perfeito Allen Vamos agora Detalhar um pouquinho Quais são as campanhas Da CNTU Que são bandeiras Defendidas por cada federação Mas que Uma e outra Se interrelacionam E tem como Visão Geral Fazer com que o Brasil Se desenvolva mais Ok Você já respondeu Aí Agora Na sua resposta No ponto de corte Eu vou voltar Para as considerações finais Tudo bem Então As bandeiras Da CNTU São ambiciosas E sem Olhar um horizonte Longínquo A gente não vai a lugar nenhum Temos que perseguir O horizonte Allen Foi um prazer Recebê-lo aqui É sempre importante Você nos atualizar A respeito Da CNTU Que Você É muito bem atualizado A respeito desses assuntos Vive Esses assuntos Diariamente E eu peço Que você agora Faça suas considerações finais Eu queria Que cada Profissional Que nos ouve Que nos vê Ele tivesse A certeza De que Essa Entidade A CNTU As nossas Federações Os nossos sindicatos Que hoje Perfazem 100 Entidades Elas estão aí Para servir O interesse Do povo brasileiro Para servir Os interesses Das categorias Profissionais Eu digo isso Porque Nós temos Uma clareza E uma humildade De Perceber Que nós Não ganhamos O jogo Sozinho Ninguém Ganha O jogo Sozinho Nós precisamos Unir As cabeças As vontades Os interesses Para montar Um programa Viável O Brasil Ele tem um rumo Ele descobriu O rumo Do desenvolvimento Todo mundo gosta De desenvolvimento Ninguém quer abrir mão Disso As discussões Que tem É como Nós devemos Turbinar Esse desenvolvimento Por exemplo Nós não podemos Aceitar Que nós Importemos Inteligências De maneira Desnecessária Ou seja Isso daqui É um absurdo O que a gente Tem constatado Há crise Nos outros países Obviamente Nós queremos Cabeças aqui Mas nós precisamos Investir Nas nossas Inteligências Requalificar As nossas Inteligências O Brasil Necessita Neste momento De uma Clareza De que ele pode Ser Um dos melhores Lugares Para se viver No planeta Criar uma nova Civilização Unindo América do Sul Ou seja Nós estamos Num desafio Num continente Pacífico Vocês Observam E acompanham As provocações Militarizadas Que nós estamos Vivendo agora Por exemplo Das Coreias Da Coreia do Norte E da Coreia do Sul Que nós não podemos Admitir Porque Querem Interromper Essa luta Por um desenvolvimento Sustentável No país Com provocações Militarizadas Militarizantes E o Brasil É uma força De paz É uma força Da articulação Política Entendendo que Política É feita Para melhorar A vida Das nações E das pessoas Perfeito O Jornal do Engenheiro Nesta edição Refletiu Sobre a CNTU A confederação Que por sua vez Tem pensado O Brasil Mas Esta edição Não termina aqui Fique conosco Curta a página Do CESP No Facebook Fotos Vídeos Eventos A sua Inteira Disposição Interaja Neste ano A escola Politécnica Da Universidade De São Paulo Completa 120 anos De existência Dia 15 de maio O CESP Homenageou A instituição Eu acho Que a primeira Instituição De engenharia De São Paulo Tem uma tradição Enorme Tem Bom Os técnicos Que saem de lá São Políticos Bem sucedidos São Profissionais Que apresentam Resultado Tecnológico Desenvolvimento Tecnológico Então Para nós Do sindicato Homenagear Uma faculdade De engenharia Com essa magnitude Com essa história 120 anos É uma honra Para nós Quando Foi dito É Muito importante Estar aqui É importante Para nós Não só Para nós Engenheiros Para nós Cidadãos Paulistas Brasileiros Que podemos Estar Usufruindo Da tecnologia Que essa escola Trouxe para São Paulo E para o Brasil Hoje Se você pensar Em desenvolvimento Tecnológico Você pensa Na Pauline A escola Politécnica Ela está Exatamente Num sonho Da ideia De um Brasil Moderno Um continente Como esse Tem que ter Um DNA Fortíssimo Nessa área Científica E tecnológica Fundada Em 1893 A escola Politécnica De São Paulo Conquistou Prestígio Ao longo Do tempo E hoje É referência Nacional Considerada A mais completa Faculdade De Engenharia Da América Latina Ser homenageado Pelos nossos Ex-alunos Pelo nosso Sindicato É um reconhecimento Que você não imagina A escola Politécnica Está muito honrada Pelo reconhecimento Que os sindicatos Engenheiros Da escola Politécnica Esse sindicato Que está lutando Para que essa Engenharia Seja cada dia Mais respeitada E digna Representando Muito bem Nossos engenheiros E essa Homenagem Vem justamente No sentido De aumentar Essa parceria Que nós temos Entre o sindicato E a academia São poucos Os sindicatos Que se preocupam Com a academia O sindicato Dos engenheiros É um deles E isso Creio eu Faz uma diferença Muito grande Porque os problemas Nacionais Passam pela academia E o sindicato Sabe disso E eu acho Que é justamente Por conta disso Que nós nos sentimos Muito honrados De ter sido Homenageado Pelo sindicato Dos engenheiros A engenharia Lida com A vida A engenharia Lida com Material humano E é por isso Que a escola Politécnica Conseguiu Nos seus 120 anos Sempre inovar E trazer Um desenvolvimento Para esse país Porque a escola Politécnica É muito mais Do que seus prédios Muito mais Do que sua Estrutura curricular Muito mais Do que seu Material didático Suas pesquisas A escola Politécnica É uma Alma movida A pessoas A PoliUSP Em mais de um século De história Vem formando Gerações De engenheiros Que tem se destacado Não só Em suas Especialidades Profissionais Mas também Na vida política Do país E na administração De empresas E de órgãos públicos Você vê 120 anos De Politécnica E 120 anos De início Da engenharia No estado de São Paulo Logo após A república Em 1893 Surge a Politécnica E um fato Estão recentes Se você pensar Que 5 anos antes Ainda havia escravidão No Brasil Foi um atraso Tremendo Que foi nos imposto Pelo mundo colonial Nós demoramos muito A ter oportunidade De ter bons centros De pesquisa Como é o caso Da Poli Pesquisa E ensino Mas Em pouco mais De um século Tornou-se Um dos principais Centros De engenharia Do mundo Foi uma alegria Muito grande Também Ouvir a experiência Dos que aqui estão Professor Hélio Guerra Ex-reitor Professor emérito Da Poli Reverdando os amigos E eu que estudei Numa escola Também de engenharia No Ita Que é uma criança Perto da Poli E que depois ajudei A constituir Uma universidade Mais nova ainda Que foi a Unicamp Engenharia elétrica Da Unicamp Me senti muito gratificado E honrado De participar De um momento histórico Como este A Poli tem 141.500 metros quadrados De área construída Ali Trabalham Ou estudam 457 professores 478 funcionários 4.500 alunos De graduação E 2.500 alunos De pós-graduação Uma gigante Do ensino Hoje A gente pode já afirmar Que a competência É mais importante Do que o diploma Porque até agora O diploma É entendido Como um indicador De competência Isso tem uma importância Relativa E agora A competência Diria Em estado puro É mais considerada Do que o diploma Isso é bom Eu acho que a outra coisa Extremamente importante Que está acontecendo Com a engenharia É que os cursos A distância Divulgados Sem fronteiras Sem fronteiras Cardoso Este por sua vez Outorgou a medalha Da discussão Da discussão tecnológica O caminho Da abertura De negociações O caminho Que faz com que Nós representemos Cada vez mais Os engenheiros A engenharia De uma forma ampla De uma forma presente Nas questões da sociedade Para acessar as informações Mais atualizadas A respeito da engenharia E desenvolvimento Acesse o nosso portal Na internet Associe-se ao CESP Pela internet Juntos Somos mais fortes Acesse o nosso portal Acesse o nosso portal